Olá meninas e meninas! Hoje estamos aqui... Estamos aqui na Fazendoca Hoje estamos aqui, gente, pra fazer um vídeo que vocês gostaram muito, que eu não fiz a primeira vez Eu fiz um vídeo de tour pelos cremes da nossa loja Pra você que tá perdido aqui hoje e não sabe do que eu tô falando, calma que eu vou explicar Quando eu fiz esse vídeo a primeira vez mostrando todos os cremes, a gente teve que fazer bem rápido Mas eu vi que vocês gostaram muito, então hoje eu vou fazer só uma marca, mas explicar ela detalhadamente pra vocês Vamos conhecer produtos novos, vamos conhecer marcas novas, produtos que a gente não conhecia Muitos produtos dariam muito certo no nosso cabelo, mas muitos a gente não conhece Então tá aqui uma oportunidade da gente conhecer Hoje a marca será Lola Vamos falar dos favoritos, dos não favoritos E se vocês gostarem, eu vou fazer o da Soul Power Eu só não vou fazer o da Soul Power hoje porque ainda não chegou o novo estoque com os lançamentos da Soul Power Mas se vocês gostarem desse vídeo, darem bastante like, comentarem, eu vou fazer o da Soul Power Então fica aqui comigo Estamos em mais um dezembro todo dia, você que é novo aqui no canal Estamos gravando de segunda a sexta todos os dias E o que que acontece, gente? Além de dezembro todo dia, pra você que não tá entendendo, eu estou numa loja Que loja que é essa? É a minha loja Eu aqui no canal montei uma loja online, ela é só online, ela não é física Montei uma loja online de produtos de cabelo, especializada em produtos antifreeze E na nossa loja tem várias marcas, tem Scala, tem Soul Power, tem Lola, tem Keraform E hoje nós vamos fazer uma tour pela Lola e vamos conhecer produtos novos Se você tá curioso pra conhecer nossa loja Tá curioso pra conhecer nossa loja? Acesse aqui www.niali.com.br E conheça nossa loja e entenda lá do que que a gente vive, não é verdade? Então, vamos conhecer Lola, vamos começar aos pouquinhos Ó, tem uma planta rosa aqui que é do Renan E tem o barulho de carro e caminhões passando na rua Então bora começar, gente Vou até apontar pra cima pra vocês poderem ver as primeiras opções, ó Primeiras opções é isso Eu senti que vocês ficaram ali, ó, mais ou menos Mais ou menos Que é a Dream Cream, gente Quando a gente trouxe Dream Cream pra cá Essas duas aqui, ó Parece que o pessoal, parece que vocês, assim, tem uma certa dificuldade Não se interessaram muito Uma é de pimenta rosa e tem uma de café verde Uma é anti-oleosidade e a outra é pra cabelo liso Então faz todo sentido, né? A maioria de vocês tem cabelo cacheado E a maioria de nós aqui precisa de oleosidade Então, na verdade, essas duas máscaras aqui, elas até saem Mas elas não saem tanto quanto os outros produtos Coloca aqui a opinião de vocês sobre essas duas máscaras Quem usou nos comentários Agora, tem uma que é marronzinho, ó, que deixaram aqui separado Eu vou matar quem deixou separado Porque não era pra deixar separado, era pra deixar junto Essa daqui é menorzinha Também é da Dream Cream da Lola Tão vendo? Já essa daqui não Vocês gostam muito Essa daqui sai bastante Que é a de óleo de coco Aí, ó, faz todo sentido Se a maioria de nós é cacheada Então vocês gostam de produtinhos pra cabelo cacheado Já esse aqui é o favorito dos favoritos Inclusive, é o meu favorito Gente, o Milagre da Lola Ele é o meu favorito Eu, quando tava começando a conhecer a Lola Eu usei a primeira vez o creme de pentear Milagre Ele é um creme de pentear Água de coco Frutas cítricas E manteiga de karité O meu cabelo, ele ficou tão gostoso Mas tão gostoso Que eu disse assim A Lola realmente é uma marca muito boa Contudo, como é caro Na época, eu tava ali, ó Não tinha muito dinheirinho Então eu não podia comprar ele direto Ele era maior Agora ele tá menor E ele é muito bom Só que aí, por algum motivo Eu não comprei de novo Mas agora eu tô pensando em pegar um pra mim Aquelas Agora vem os olhinhos Não sei se vocês conseguem ver daqui Vou chegar até perto, ó Pra vocês verem de pertinho Os olhinhos Esse aqui, que tá lá no fundo É o olhinho de argã É o olhinho de argã Da Lola Que é pra cabelos danificados E é totalmente vegano Falando nisso Todos os produtos da Lola São liberados, gente Aí, esse daqui Ele faz conjuntinho Com o Argan Oil Máscara Que também sai muito Todos esses produtos da Lola Vocês gostam demais É a máscara reconstrutora Então tem uma função de reconstrução Junto com o olhinho Os olhos da Lola Eles são muito consistentes Olha como ele parece ser pesado É muito forte Eu nunca usei Mas sai muito Eu sei que vocês gostam A composição desse daqui Argan Oil Então é isso Esse aqui sai bastante Que vocês gostam bastante Dessa linha do Argan Oil Aí vem as três pingas As três pingas da Lola Que eu só usei uma E eu também me apaixonei Tem as três pinguinhas da Lola Olha aqui, gente As três pingas Chama pinga Antigamente, quando eu experimentei Ela era com um medidor Assim, ó Parecia remédio Hoje em dia ela virou Garrafinha mesmo De pinga Ó, tô ao contrário É aqui, ó Essa pinguinha amarela Ela é de patauá e moringa Óleo pré e pós shampoo Então ela vai servir Pro shampoo não agredir Muito o seu cabelo Aí, a de cenoura Que foi a que eu experimentei Gente, ela tem um cheiro delicioso Muito gostosa E eu amei ter usado Só não voltei a usar Não sei Porque eu não tinha dinheiro Na época E também esqueci Acho que de voltar a usar Ela é de cenoura e oliva Olha que bonitinha Bem grosso o óleo, gente Ó, ele até demora pra cair Essa daqui é Pré e pós sol E eu não usei no sol E eu já tinha amado E eu não usei no sol Eu não usei da forma correta Que eu já amei Ela é pré e pós sol E por último A marronzinha Essa daqui ela é Óleo pré e pós química Então tá com problema De química no cabelo Essa daqui de açaí E pra caxi Pré e pós química Pós sol Pré e pós sol Pré e pós shampoo Eu não sabia disso Eu tô lendo agora Eu tinha essa daqui E eu nem sabia como usar Tô aprendendo agora Tô aqui agora Com morte súbita Que tava logo do lado Das pinguinhas Tá vendo? Ó, morte súbita Também é um favorito de vocês Essa máscara aqui, ó Isso aqui é a máscara E o spray reparador Tem muitos e muitos fãs Dessa linha Muita gente chegou No nosso Instagram Da nossa loja Vai no nosso Instagram Lá e disse que a máscara Que salvou a vida delas Foi a morte súbita Então tem muitos fãs A máscara morte súbita Eu sempre achei Que ela era uma reconstrução Eu sempre achei Mas na verdade Bem aqui em amarelo E negrito Diz máscara super hidratante E aí ela não fala muito Sobre ser uma reconstrução Eu não sei porque Eu tinha essa impressão Ela é Extrato de aloe vera e coco Cabelos danificados Uso semanal Dermatologicamente testado E vegano Então é uma máscara Muito forte de hidratação Aí aqui diz o que ela faz Ela faz a reposição Da umidade Ela faz a hidratação Fortalecimento E suavidade e maciez Nos fios Então ela faz realmente Muita coisa E aí eles lançaram O sprayzinho O sprayzinho É um spray de reparação total Óleo de jojoba e aloe vera Para cabelos danificados Uso diário Nosso spray morte súbita é assim Ou você ama Ou você não conhece Queria ter essa confiança toda Só não entendi Pra que que serve Isso daqui eu nunca usei Gente Eu nunca usei esse spray aqui Eu já usei a máscara Viu morte súbita Só que ela não foi milagrosa No meu cabelo Ela foi uma máscara Muito forte Porém não milagrosa Eu tenho uma outra máscara Da Lola Que foi milagrosa Vou mostrar pra vocês Aqui diz o seguinte Forneço umidade Brilho Suavidade e maciez Antiquebra Proteção térmica Gerenciamento e força Tudo que o seu cabelo precisa Eu tenho medo de usar o spray Porque se eu não me engano O spray é pra ser usado como? Ó eu nem sei Ele é pra ser usado no cabelo molhado Ele é pra ser usado no cabelo molhado Então você usa como uma junção E o morte súbita A gente não acaba por aí Eu vou mostrar pra vocês Tem o spray Tem a máscara E tem por fim O shampoo sólido Hum 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 O shampoo sólido Gente Aqui ó Shampoo sólido Ele é uma pastinha Que eu não vou abrir Não vou mostrar pra vocês O meu tá em casa Eu cheguei a mostrar esse shampoo pra vocês Na tour pelos meus produtos da Lola Vou deixar aqui em cima E aí eu abri pra vocês e mostrei Esse aqui eu não vou abrir Porque é da loja Ele é um shampoo muito forte De sólido Então o shampoo que você pega Ele é uma pastinha Você passa no couro Porém é muito forte Então cuidado tá gente É hidratante mas é forte O fato de você ter que pegar ele E passar aqui ó Esfregando Então é uma coisa assim Eu achei forte Não sei vocês Eu falei dele lá no meu vídeo Vai aqui em cima Então a morte súbita Ela tem máscara Ela tem spray Ela tem shampoo Ela também tem shampoo e condicionador Só que a gente não tem aqui na loja Vocês se interessaram muito mais Pelo shampoo sólido Do que o shampoo e condicionador normal Pelo que a gente percebeu aqui Então o shampoo sólido A gente tem um monte Tão vendo? Tá aqui em cima Vamos para a próxima linha A próxima linha É o Comigo Ninguém Pode Essa sim é uma das minhas favoritas Antigamente o Comigo Ninguém Pode Ele era creme de pentear Ele era shampoo Ele era condicionador Ele era mil em um só Hoje em dia não Ele é um coaxe Ele é apenas um coaxe Tão vendo? Mudaram a fórmula E o novo eu não provei Eu só tenho o antigo Que o antigo era sensacional Como creme de pentear Era o meu favorito da Lula Hoje em dia ele é um coaxe E também lançou o spray Hoje em dia é um coaxe Ultra mega hidratante Considerado um dos melhores coaxes Gente Condicionador limpante Substituto do shampoo Para todos os cabelos Pra quem não sabe Coaxe é um shampoo mega hidratante Ele é um condicionador limpante Então muito hidratante Aí aqui diz que a composição dele é Ele é óleo de malaleuca E girassol Então tá aqui E o spray é um protetor E acelerador da secagem Esse eu nunca testei, gente Mas vocês levam muito Porque ele acelera A secagem do cabelo Agora eu vou mostrar de pertinho As mascarazinhas Porque é muita mascarazinha pequenininha Eu mesma vou mostrar pra vocês Ó, vou mostrar rapidinho Essas mascarazinhas pequenininhas Pra vocês, gente Isso aqui, ó Essa daqui é um shampoo Que é o xalate Tão vendo? É o shampoo xalate Da Lula A Lula lançou esse shampoozinho Também sólido Tão vendo? Que ele é com manteiga de matcha Nem sei o que é isso aqui E leite de vegetal Então a Lula tá apostando em shampoozinhos sólidos Tão vendo? Não é a primeira Então ela lançou o shampoozinho E esse shampoozinho Ele faz conjuntinho com a máscara latte Que eu já vou ler pra vocês Então esse daqui é um shampoozinho sólido E a máscara Que faz conjuntinho Tão vendo? Ela também tem a mesma composição É uma manteiga capilar Eu falei máscara Ela tem uma manteiga capilar E restauração intensiva Mas é uma máscara assim Olha o Luca Aí você distribui por todo o cabelo Da nuca Mas por cinco minutos E enxágua Então é uma máscara assim De tratamento A fórmula dela é antioxidante Reduz a fragilidade Um que é da mesma linha do xalate É esse aqui Roxinho lilás Esse ele é de jasmin Então esse aqui é o xalate Manteiga de jasmin Leite vegetal E ele também tem o shampoozinho dele É sólido Só que por coincidência Acabou Fui procurar aqui Ah não, tá aqui Tá aqui Ele é lilásinho também Tão vendo? É o shampoo sólido A mesma composição Manteiga de jasmin E leite vegetal Essa máscara aqui Ela é uma proteção intensiva Com ação antipoluição Então a gente lê aqui atrás É jasmin e leite de coco Repara e proteja Intensivamente o cabelo Então ele é uma super proteção Para os fios E aquele lá é uma restauração intensiva E essas daqui são as três mascarazinhas Gente Que é um cronograma capilar A de banana Que eu falei muito bem no meu canal Que a gente usa muito A de banana Que é uma hidratação A de abacaxi Que é uma nutrição E a de mamão Que é uma reconstrução Todas são maravilhosas E vocês amam A que eu mais usei Foi essa daqui de banana O cheiro dela É tão saboroso É muito bom Gente Vocês amam muito Aí a Lola lançou A pequenininha Que é mais baratinha E lançou as três canecas Que já são maiores Para quem é fã mesmo Só que aqui não tem a de banana Ah acabou a de banana Porque tem tanta gente Fã de banana Que a de banana já acabou Tá vendo E aí tem os xampuzinhos Tá vendo O xampu de bananinha Tem o de mamão E tem o de abacaxi Hoje é aniversário Da minha avó Eu vou dar de presente Para ela E vou dar o de bananinha Vou dar o xampuzinho De bananinha E a mascarazinha Então gente Aqui vou mostrar Essas duas para vocês A escandalosa e a samba Elas são muito antigas Eu já cheguei a mostrar Aqui no canal No mesmo vídeo Que eu mostrei o xampu sólido Essa daqui é rosinha Parece um mousse E eu acho que eu confundi Eu acho que essa daqui Tem um cheiro muito bom E essa daqui parece um doce Bem rosinha A samba Ela é uma máscara É a máscara samba Tem uma pessoa sambando Na frente Tá vendo Hidratação Fórmula de alto desempenho Rica em óleos E proporciona hidratação Condicionante Então é uma máscara De super Uma super hidratação Condicionante Então é uma máscara De hidratação gente E essa daqui É uma máscara Escandalosa Essa daqui é uma máscara De proteção Que respeita A oleosidade Do couro cabeludo Então tá aqui Duas máscaras De hidratação O problema gente É que essas duas aqui Diferente da de bananinha De frutinha Elas não tem o tamanho maior Não que eu saiba Então difícil Para meninas iguais a nós Que temos o cabelo longo Né Essas máscaras aqui Não dão pra nada Gente Não dá pra nada Mas assim Você não precisa usar muito Porque elas já são muito fortes Mesmo assim Tem muita gente Que gostaria de pegar Pelo menos um tamanho médio Né Mas não tem Então a samba E a escandalosa E aí nós Por último Das nossas máscarazinhas Temos a curly Wurly Pra quem não sabe Curly Em inglês é Acho Aí curly É o pudim A baixa ditadura dos lisos Eu nunca usei essa Nunca usei Essa daqui é Creme sem enxágue Então não é uma máscara De tratamento Ela é como se fosse Um creminho De pentear Um finalizador É para cabelos Crespos e cacheados Definição e controle de frizz Intensificando o brilho Dos fios Ah é o creminho De pentear Tão vendo? É o mini creminho De pentear Então é um finalizadorzinho Tipo uma pastinha É um pudimzinho Especialmente formulado Para manter a umidade natural Dos fios Dos cachos Aí como usar? Você aplica só ele E depois deixa secar Gente Se eu for usar isso aqui No meu cabelo Como creme de pentear Não vai durar um dia É muito pequenininho E aí temos a linha Transição Essa linha aqui Vou mostrar até de pertinho Gente Essa linha aqui Eu trouxe para a loja Eu nunca usei Mas vocês compram muito ela Então eu quero aqui nos comentários O que acontece nessa linha Que vocês gostam tanto Tá aqui Gente Pegamos aqui A linha Transição capilar Então tá aqui Transição Creme texturizador Crespos cacheados E multitesturas Então ele é o creme de pentear Pode ver que tem uma crespa Na frente Então né Linda As ilustrações da Lola São lindas Longa duração Dermatologicamente testado E liberado Super definição Com ativo pró crescimento Então ele é transição Para as meninas Que querem mais crescimento E muito mais definição Então é um super creme de pentear Esse tamanho aqui Já dá para o meu cabelo Sabe Para usar várias vezes E esse aqui é o spray O spray Água de coco day after A promessa dele é a melhor É para o day after Reaviva os cachos E reduz o frizz Água de coco Day after Crespos cacheados Vamos ver o que ele faz Lolinha Veio para te ajudar A reconquistar a textura Você não está sozinha Spray de água de coco Para seu day after Hidrato Devolvo a umidade E revitalizo os cachos Facilitando a remodelagem E reduzindo o frizz Sou tudo o que você precisa Na sua transição Então ele ativa os cachos No dia seguinte Borrifar Da raiz aos pontos No cabelo seco Ou úmido Qualquer hora do dia Sempre que sentir necessidade Acho que eu vou pegar um para mim Para ver se funciona O que vocês acham De uma resenha Da linha transição da Lola Estou querendo ver nenhum produto Dar certo no meu cabelo No dia seguinte Se eu usar esse spray Meu cabelo fica desse tamanho De frizz Mas ele está prometendo Não deixar frizz Estou pensando em usar E experimentar Gente o que vocês acham Coloca aqui nos comentários Vale a pena uma resenha Da transição Porque eu gostei da proposta dele Será que ele deixa o cabelo durinho E não deixa criar frizz Estou pensando Acho que eu poderia comprar Esse daqui E aí chegamos aqui Na camomila Camomila O olhinho iluminador O olhinho reparador da Lola Gente Você pode usar no dia seguinte Sabe quando seu cabelo Acorda com muito frizz Usar um olhinho Ajuda muito a descer o cabelo Ele faz junção Com a máscara Ela está embrulhadinha Para não vazar No pedido do cliente Calma aí Seu pedido chega assim Gente Embrulhadinho Para não vazar A máscara de camomila Faz junto com o olhinho É a máscara restauradora Para cabelos loiros Ou coloridos Com mechas Então se vocês estão Com luzes Cacheadas Está aqui uma máscara Para seu tipo de cabelo Meninas que estão com mechas Estão com luzes Muita gente pergunta Ai uma máscara Para cabelo que está descolorido Me ajuda Está aqui É a máscara de camomila Da Lola Com o olhinho reparador Só que eu Vou ser muito sincera Eu não estou nem aí Eu não tenho cabelo Com luzes Eu não tenho cabelo descolorido E eu usei o olhinho E eu amei Mas teve gente que criticou muito Porque o cheiro de camomila É muito forte Então gente Você está comprando Um produto de camomila De uma marca Que leva a sério O cheiro é forte de camomila Se você não gosta Então nem leva Mas se você não liga Ou gosta Aí vale a pena E aí vamos aqui Já estamos encerrando Já está acabando Nós temos aqui A linha Jelly Gel Que era uma das minhas favoritas Ia entrar Como as melhores do ano Eu não tinha o creme de pentear Esse aqui é o creme de pentear E esse aqui é o gel O gel É o que eu tinha em casa E ele ia entrar Como os melhores do ano Porém O meu cabelo Ele aceitou no começo Mas depois Ele foi reagindo mal Reagindo mal Até a hora que o meu cabelo Ficou sem cacho nenhum Toda vez que eu usava ele Meu cabelo não reagia bem Então eu não consegui mais usá-lo Mas de cara Muita gente gosta Muita gente acha bom Mas não deu certo No meu cabelo o gel Nos primeiros dias sim A longo prazo O meu cabelo Ele começou a ficar A rejeitar Sabe rejeição? Meu cabelo rejeitou O produto bom É isso que aconteceu Então aqui temos o Jelly Gel Cabelos cacheados Uso diário Brilho, maciez e definição Vegano Dermatologicamente testado Eu até fiz um vídeo aqui Em dezembro todo dia Já gravei Vou deixar aqui em cima Os produtos que eu não voltaria a usar São produtos bons Mas o meu cabelo Não deu certo no meu cabelo E ele entrou E lá eu conto Detalhes Do que aconteceu Que não deu certo no meu cabelo Mas não significa que não deu certo no meu cabelo Que não vai dar no seu Gente Também tem o creme de pentear Eu achei até que o creme de pentear Ia dar bem mais certo no meu cabelo A composição dele é É um memorizador de cachos Ele sela Ele deixa brilho Ele deixa umidade Os ativos vegetais Presentes na fórmula Promovem suavidade São ativos vegetais Mas não falo o que é gente Aqui eu não tô pegando Aqui ó Não tô pegando Mas é um produto muito bom Muita gente gosta Muita gente é fã Eu acho só que no meu cabelo Acho que eu sou a única Que no meu cabelo Não deu muito certo o gel Mas talvez o creme de pentear Dê certo Se vocês quiserem resenha A gente testando Podemos fazer Então tá aqui A linha meu cacho Minha vida E aí temos mais um Com sprayzinho Gente Que é o tarja preta Tarja preta É uma máscara de reconstrução Tá com cabelo fraco Tá com cabelo arrebentado Quebrando É reconstrução Então aqui é uma máscara De reconstrução Máscara restauradora Com queratina vegetal Então é uma máscara Restauradora com queratina E é vegetal Ela quer dar queratina Bem natureba E aí tem um sprayzinho Essa máscara aqui ó É a máscara restauradora Intensiva Para cabelos Extremamente danificados Com processos químicos Então se seu cabelo Tá extremamente danificado Tarja preta É apropriado Pro seu tipo de cabelo Pro seu momento E ele é pequenininho Tão vendo? Mas você não vai usar muito não Tarja preta Cabelos danificados Aí esse aqui É com proteína do arroz Proteção térmica Vamos ver o que ele promove Restaurador intensivo Para cabelos Extremamente danificados Por químicas e processos Uso frequente Da chapinha E do babyliss Com alta concentração De queratina vegetal Promovo reparação profunda Fortalecendo e devolvendo Elasticidade Pelo que eu entendi A máscara É uma reconstrução E o spray É uma continuidade Desse tratamento Durante seu dia Então até quando O seu cabelo secar Você vem com o sprayzinho E aplica Para trazer aquela Reconstrução de novo Então é bem bacana A ideia do Tarja preta Da Lula Vem agora os últimos Um desses daqui É o meu favorito Que fez milagre No meu cabelo Tem esse aqui Umectação de oliva Que é uma umectação Da Lula Muito antiga ela Olha aqui tem toda Uma oração Uma oração Sobre o cabelo cacheado Redução de frizz Devolve a umidade Do cabelo Super umectação Para cabelos ressecados E detonados Com óleo de oliva Orgânico Mas eu vi o vídeo Da Mari Morena E a Mari Morena Falou muito bem Desse produto Eu nunca experimentei Mas ele sai muito bem Mostra que ele tem Muitos fãs Ele é bem antigo Mas ele tem muitos fãs Uma umectação Ou seja É óleo Óleo no cabelo Para você que está Precisando de óleo Cabelo opaco Meio cinza Sem brilho É umectação Que você está precisando Você que não gosta De colocar óleo Diretamente no seu cabelo Você usa então Uma máscara Que ela é menos agressiva Do que o óleo Deixa menos ceboso E aí vem a minha favorita Que eu deixei por último Essa máscara aqui Ela fez milagre No meu cabelo É a Dream Cream Dream Cream É o sonho de máscara Tem cheiro de laranja Ela com essa tampa branca É a nova fórmula Eu não sei como é Que é a nova fórmula Gente Não faço ideia Mas eu usava a antiga E era milagroso Esse produto aqui Foi a máscara Que mais desmaiou Meu cabelo E por mais tempo Deu certo A longo Médio Curto prazo Amei Essa daqui Máscara condicionante De hidratação Para cabelos Com grandes problemas É pra deixar Só 2 a 3 minutos Então ela é tão forte Mas tão forte E você deixa Pouquinho tempo Então essa daqui É a Dream Cream Que é uma máscara De hidratação Ela é uma das minhas Favoritas É uma máscara Literalmente Ela é um sonho Eu gostei muito Dessa máscara É uma das minhas favoritas Então tá aqui gente A linha da Lola Tem aqui embaixo E tem aqui em cima Só que não dá pra mostrar tudo Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Então eu tenho os meus favoritos Que é a Dream Cream Milagre As máscaras de cronograma Capilar de frutas Todo mundo Se você provar Lola Você vai perceber Que ela não é igual Você pode sim Odiar um produto E amar o outro produto É possível sim Porque ela não fica Repetindo fórmula Ela não fica ali Se repetindo toda vez Pelo menos não até esse momento Ela não se repete muito Então é possível sim Você não gostar de uma Mas gostar de outro Então experimenta a Lola Gente porque é muito bom Se você inteiro Soprou algum desses produtos Na nossa tour pela Lola Acesse www.niali.com.br Que esse mês A gente vai ter muita promoção De Natal Presentinho de Natal A gente vai ficar No clima natalino Aqui na loja Então dá uma visitadinha lá E eu quero saber de vocês Qual produto da Lola Que vocês mais gostam Qual que vocês menos gostam Quero saber a opinião de vocês Então obrigado por terem assistido E beijo Tchau 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 Tchau